Vamos lá, né? Vamos continuar, que a gente estava debatendo. Vamos lá? Deixa eu compartilhar a tela. A gente parou aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui. Aí a gente parou aqui, nesse ponto. Falando sobre a inscrição do empresário, como que ela é feita. E aí eu vou pular, já já a gente volta. Deixa eu pular para a gente bater um papo um pouquinho à frente. Olha o artigo 977 que ele fala para nós e vem bem dentro daquilo que, ó, 968, ele está colocando aqui, ó, né? Estado civil e se casado, o regime de bens. Sabe por quê? Olha aqui. Vamos lá, 977. Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros. Então, quem é casado, pode ou não pode, é facultado. Não é obrigatório, não é nem proibido. Pode ou não pode. O quê? Contratar sociedade. Contratar sociedade com quem? Entre si ou com terceiros. Ah, professor, então posso contratar sociedade com meu parceiro, com meu cônjuge, com meu esposo, com a minha esposa? Posso? Pode. Eu, há um tempo atrás, tive uma sociedade, uma empresa de consultoria com a Isa, minha esposa. Precisava de sócio, ela virou minha sócia e nós abrimos uma empresa de consultoria. Então, pode, pode, claro. E você pode também com terceiros, né? Não tem problema algum. Desde que, presta atenção, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal. Então, se casou em comunhão universal, não pode? Não, não pode. Ou na da separação obrigatória. Qualquer um desses dois, não pode. Qualquer um desses dois meios, qualquer um desses dois regimes, não pode. Mas vamos ver, então, o que que são. Eu vou lendo pra vocês, eu sei que o meu quadradinho tá aqui em cima, né? Eu vou lendo. No nosso atual sistema jurídico, nós temos cinco diferentes tipos. Eu não sei por que tá quatro lá. Os quatro, os cinco. São cinco tipos. É que, no fundo, no fundo, são quatro, sendo que o último, a separação, são dois tipos. Primeiro, comunhão parcial. O que que é comunhão parcial? Comunhão parcial, eu casei com a minha esposa em comunhão parcial. Eu e a Isma. Isso significa que tudo que a gente tinha antes do casamento é de cada um de nós. E tudo que a gente tiver agora, depois do casamento, é dos dois. Então, nós compramos um carro. É bem para os dois. Nós compramos uma casa. É bem para os dois. Nós temos investimentos. É bem para os dois. É tudo dos dois, tá? O que foi feito antes, por isso que eu falei da herança. A herança é familiar e família se constitui antes. Eu passo a ter direito à herança dos meus pais quando? Quando eu nasço com vida. Então, a herança, o meu direito à herança é no interior ao casamento. Beleza? Então, isso aí é super tranquilo da gente ver, tá? E tudo que vier depois do casamento é nosso. Isso é a comunhão parcial. Comunhão universal, essa que é proibida. Comunhão universal, essa que é proibida, é aquela que tudo é dos dois. Desde que os dois nasceram, tudo é dos dois. Tanto que para você se casar nesse regime, abre edital, faz levantamento dos bens, faz levantamento de heranças, faz levantamento de dívidas, porque tudo é dos dois. Faz levantamento de dívidas com o Estado, faz todo um levantamento, só pode casar depois disso tudo concluído. No parcial, você chega, fala, eu quero casar, comunhão parcial, eles marcam a data, você vai lá, casa e pronto. Ou você marca a data, você vai lá, casa e pronto. No comunhão universal, não. No comunhão universal, corre-se todos os proclamas, que no caso aqui é um processo, corre todo o processo, depois que o processo estiver concluído, aí que o cartório te chama para marcar a data do casamento. Por quê? Porque todos os bens, todo o conjunto de bens, vai fazer parte da sociedade. O terceiro é a participação final nos aquestros. Olha só que legal. Esse aqui, eles dizem que é meio-cado. Para ficar mais fácil a gente entender meio-cado. O que são aquestros? É bens compostos durante o casamento. Por que que ele é meio-cado? Eu e Isola casamos. Casamos no regime de participação final nos aquestros. O que que significa? Eu comprei um carro. Tá no meu nome. Ela comprou um carro. Tá no nome dela. De quem é o carro? O meu é meu, o dela é dela. Pode vender? Pode. Pode fazer o que quiser? Pode. Hoje, por exemplo, para eu vender minha casa, como nossa comunhão é parcial, eu preciso da autorização dela. Eu não posso chegar lá e falar, quer vender minha casa. Não posso. Preciso da autorização dela. Os dois precisam assinar a autorização para venda. Nem que eu queira vender. Não, eu quero vender só minha metadinha. A sua você pode ficar. Eu quero vender a minha metadinha. Eu preciso da autorização dela para desfazer da minha metade e ainda oferecer para ela. Ela tem preferência. Nos aquestros, não. Quer vender minha casa? Eu quero, eu vou lá e vendo. Problema. Não estou nem aí. Por quê? Porque é meu. Tá. E o que significa essa participação final nos aquestros, professor? Fácil. Quando eu morrer, ela herda a parte dela que tem no que é meu. É o que sobrou do casamento. Ou quando a gente se separar, é o que sobrou do casamento. O que sobrou é a herança. Essa é a participação final nos aquestros. Tá? Então, lá no final, quando for abrir o inventário, é que se faz a divisão dos bens. Metade para os filhos e metade para ela, né? Afinal, ela tem participação final nisso aí. Tá bom? Separação convencional é aquela que você chega e fala, não, nós queremos separar totalmente. Um vai para lá, outro vai para lá, ponto final, acabou e vamos embora. Essa é a separação convencional. Reparem bem, meus queridos. Lá em cima, não fala da separação convencional. Fala separação obrigatória. Então, separação, eu tenho duas vertentes. Eu tenho a convencional e eu tenho a obrigatória. Aqui fala na obrigatória. Então, não pode contratar a sociedade, quem tiver comunhão universal, e quem tiver separação obrigatória, que é a última delas. O que é a separação obrigatória? Opa, cadê aqui? Desculpa. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento. Dois pontos. Inciso primeiro. Das pessoas que o contraírem com inobservância de causas suspensivas. Da celebração no casamento. Não precisamos casar, precisamos casar, precisamos casar. Não, mas precisa ver o cara que não terminou ainda a separação dele. Não, 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 a gente quer registrar, quer registrar, no cartório, vamos registrar. Vai, vai, ó. Tem, pode ter uma causa suspensiva desse casamento. Tem importância? Não. Então, é obrigatório a separação de bens. Então, é obrigatório a separação de bens. Casar com pessoa maior de 70 anos. Eu, a minha esposa não quer, a minha ex-esposa não quer me liberar para casar, eu entro com o pedido de juízo e falo, ó, eu estou fazendo de tudo para a gente separar, ela não quer, não assina, está complicado e eu quero me casar. De novo, desbeleza, anulo de ex-oficio o outro casamento, você vai casar, mas a separação é obrigatória. Então, nesses três casos de separação obrigatória, não pode contrair sociedade. Causa suspensiva de casamento, maior de 70 anos e casar com decisão judicial, tá? Os três na separação obrigatória. E é essa separação obrigatória que proíbe. Isso significa que pode contratar a sociedade com união parcial, participação final dos aquécios e separação convencional. Todos esses três regimes podem ter sociedade entre os cônjuges. Os demais não podem, tá bom? Vamos lá, então. Então, ó, a regra é poder. Duas exceções. A primeira, comunhão universal. Por quê? Pensa comigo. Nesse caso, o patrimônio do casal, o patrimônio dos dois, é propriedade dos dois. Como que eu vou ser sócio de alguém que o patrimônio dela é meu também? Então, vamos lá. Nós dois vamos contrair uma sociedade. Cara, que sociedade é essa? Eu participo da sociedade dela, ela participa da minha. Não tem diferença nenhuma, é tudo junto. É uma bagunça. Eu vou ser sócio com o terceiro. Quem vai ser sócio? Eu? Não, é minha esposa. Porque ela também faz parte. Ela também faz parte da sociedade. Por quê? Porque nós somos casados por comunhão universal. Então, qualquer decisão que eu tiver na empresa, afeta o patrimônio dela também. Então, ela acaba que, indiretamente, vira sócia. Por isso que comunhão universal de bens, não pode. Por quê? Porque toda propriedade é estendida automaticamente ao cônjuge. Nesse caso aqui que eu coloquei, é a minha esposa. Ela passa a ter direito a tudo. Inclusive aos bens da empresa. Inclusive às decisões da empresa. Inclusive àquilo que a empresa faça. Inclusive àquilo que a empresa fale. Ela tem direito a tudo. Tudo, tudo, tudo. Por isso que não pode ter. E continuando. Já na separação obrigatória, o negócio foi o seguinte. O patrimônio não pode comunicar. Tá? Nenhum dos dois pode comunicar. Né? Nos três. Agora, vamos pensar. Os dois abrem uma sociedade. Abrem uma sociedade. Beleza. A pessoa. Ô, marido. Morre. Morreu. Quem que é? Não sei. Eles têm separação obrigatória. Vira um vácuo. Vira um buraco. Ou então, pensa o seguinte. Eu vou pegar dinheiro do casal para investir na sociedade. É proibido investir na sociedade. Entendeu? Como que eu vou ser sócio de alguém que a gente está totalmente separado? Os bens. É difícil. Então, nesses dois casos. Vou voltar lá em cima. E eu até expliquei um pouquinho para vocês aqui o regime de casamento. Nesses dois casos. Com manhã universal e separação obrigatória. É proibido contratar sociedade. Entre si. Entre o casal. E com terceiros. Tá? Ah, professor. Mas nós temos união estável. Desde quando o Código Civil de 2002 estendeu a união estável todos os direitos que tem as uniões normais, digamos assim, as uniões registradas. Desde que estendeu, você tem união estável, tá? Você não pode, meu queridão. Pode não. Nós também reuniamos uma união estável aqui. Não pode. A não ser que você tenha uma união estável, porém não registrada. Você não foi lá no cartório e falou, ah, quero fazer um contrato de união estável com o meu companheiro ou com a minha companheira. Aí sim. Aí você não tem obrigação nenhuma. A obrigação vai vir depois. Dada por juiz, dada por testemunha. É outra história. Tá? Fora isso. Fora essa. Não. Não pode. Se tiver dentro dessas duas, como todos os direitos e todos os deveres estendem-se às uniões estáveis registradas, tá fora. Tá bom? Belezinha? Vamos continuar, então? É bom que a gente entende, né? Uma coisa mais aqui, ó. Como eu concluí, né? Pra deixar aqui pra vocês. Pode constituir sociedade empresarial, os cônjuges casados no regime de problema principal, parcial, separação total, normal, convencional, né? E de participação nos aquestras, essas três. Tá bom? Vamos voltar lá em cima, então. Vocês já entenderam isso aqui. E agora a gente pode continuar. Então, vocês entenderam a importância de eu falar o meu regime de bens quando eu for registrar meu casamento, né? É aí que tá a grande importância de eu falar o meu regime de bens, tá bom? Dois. Afirma com a respectiva assinatura autógrafa que poderá ser substituída pela assinatura autenticada com certificação digital ou meio equivalente, que com própria autenticidade. Então, eu preciso assinar. Firma é assinatura. Então, eu vou lá, faço, assinou e vou lá e autentico no cartório. Eu vou lá, ó, preciso autenticar essa assinatura. É só um parêntese, né? Antes da gente terminar, parêntesezinho em aberto, né? Aqui, a lei complementar 1, 2, 3 é a lei do ISS, tá? É a lei do ISS. Não, desculpa. Vou corrigir agora, desculpa. Minto. É a lei do simples. Simples. Regime simplificado de tributação. Desculpa, gente. Ainda bem que deu tempo de eu corrigir. Nós vamos ver isso no módulo que vem. É a lei do simples. Do regime simplificado. Então, deve ter alguma coisa na lei do simples. Nós não vamos ver agora. Quando a gente vê a lei do simples, se isso for importante, nós vamos falar sobre ela. Tá bom? Então, tem que assinar e tem que ver. Detalhe. Parêntese. Crítica. Vocês sabiam que cartório só existe em países onde a desconfiança é muito grande? País onde as pessoas conflerem. Você não precisa de cartório. Eu assinei um papel. Fui eu quem assinou. Cara, fui eu. Sou eu aqui, ó. Eu botei minha assinatura lá. Eu tô dando meu nome. Eu tenho confiança. Se eu falar pra você que eu vou fazer algo, se eu falar pra vocês, gente, a prova de legislação privada vai ser na segunda-feira, dia 10 de maio, e vai ser toda de marca X, gente, vocês podem acreditar, vai ser. Por quê? Porque eu tô falando. É minha palavra. Agora, um país onde eu preciso de um cartório que comprove a minha palavra, de um cartório onde eu preciso registrar um contrato pra provar que aquilo foi registrado, é um país muito desconfiado. Isso aí a gente vai ver lá em legislação tributária. Eu vou bater um papo com vocês. Apesar de, o Luciano já deve ter comentado com vocês, sobre bens comuns, que foi até o objeto da minha tese de doutorado, quando você pega bens comuns, quando você pensa numa sociedade voltada por bens comuns, uns cidadãos confiam nos outros. A palavra vale mais que assinatura. E assinatura vale mais que o cartório. Num país onde é totalmente desconfiado, o cartório vale mais. E isso tem custo. Microeconomia, isso gera custo de oportunidade. É um custo altíssimo. Mas isso a gente vai ver em tributação, depois a gente vê e a gente bate um papo sobre isso. Tá bom? Mas precisa. Precisa de algum tipo de autenticação pra provar que você é você. Precisa do capital social que você vai colocar e o objeto e a sede da empresa. Presta atenção nisso aqui pra gente encerrar esse bloco. Presta atenção. O empresário precisa falar o seu domicílio. Onde ele vai ser achado. A empresa precisa só da sede. Por quê? Porque se o empresário falar que o domicílio é a sede... Maravilha! Se o empresário falar, não, vocês vão me achar em casa. E a empresa fica lá... Beleza. Não tem importância. Mas precisa disso tudo. Pra registrar um empresário, precisa ter todos esses documentos. Tá jóia? Nós passamos um pouco sobre casamento. Demos continuidade. E daqui a pouco a gente volta continuando com a nossa aulinha. Beleza? Forte abraço. Valeu, galera. Até daqui a pouco. Tchau.